Salve galerinha, pedidos de muitos, eu vou explicar o que aconteceu. Eu não sabia que ela trabalhava nessa loja, a gente realmente não trocou uma palavra. Peguei uma bermuda, ela igual o bicho, colocou dentro da sacola. Quando eu fui pegar, não acreditei, jogou no chão. Meu Deus, peguei uma nota de 100 reais, coloquei em cima do balcão, peteleco na nota. Dei o troco na mesma moeda. Quando eu fui abaixar pra pegar a sacola, veio uma cueca de 10 reais. Falei, pô, se ela souber fazer a conta, vai me dar 10 de troco. Quando ela jogou o dinheiro no chão, falei, ah, não, mó deu na coluna, vai abaixar de novo. Pego o dinheiro aí, fui embora, levei com cabide tudo, valeu.